Olá pessoal, saudações a todos. Hoje é um vídeo, estou fazendo um vídeo mostrando as operações no mercado. Eu estou com essa operação no mini índice para mostrar para vocês as possibilidades do melhor método que nós temos no país, a enorme possibilidade que você tem para poder fazer as operações. Quais os conceitos que nós temos hoje? Olhando o diário aqui, pessoal, o mini índice está repicando depois de uma zona, tendência de baixa, tendência lateral, tendência de baixa, tendência lateral. Ele está repicando, porém, observe que esse ponto aqui é um ponto importantíssimo. Quando você tem uma tendência de baixa, ele sai de uma tendência de baixa, ele busca um repique, esse repique normalmente ele trava num ponto que a gente chama de região de trap. E eu identifiquei aqui como, vou colocar nos 5 minutos, eu coloquei, eu identifiquei isso aqui como uma região de trap. Então, o que acontece? Eu tenho firmeza que nós teremos um topo aqui, pelo menos no momento do mercado nós teremos um topo. Isso aqui para mim é um topo. Então, eu estou utilizando esse conceito para afirmar que isso é um topo e poder entrar na operação. Então, o que acontece? A operação correta realmente foi essa operação aqui, uma DBI aqui, no INLOC 1 aqui, que eu estava em sala aqui, nessa conta aqui, não deu para entrar na sala. Mas aqui eu estou visando uma outra ideia. A ideia aqui é que isso aqui é como se fosse uma região mesmo de trap. Então, para mim, num tempo maior, por exemplo, se vocês colocarem aqui nos 15 minutos, eu estou utilizando o conceito da trap. Vocês estão vendo isso aqui, aqui para trás? Eu estou utilizando o conceito da trap, que isso será uma região de trap e ele vai recuar. E ele vai recuar. Então, eu posso utilizar desse conceito, eu estou utilizando de um conceito para poder fazer uma operação. Lembrando que eu só posso utilizar, para utilizar conceito e fazer a operação, eu tenho que operar com um lote pequeno. Mas esse lote pequeno, ele vai me levar a uns ganhos interessantes se eu deixar fluir o trade. Então, nesse caso, eu estou deixando o trade fluir, eu estou deixando o trade fluir com apenas um lote. Porque, se voltar aqui também, eu vou fazer uma adição aqui em cima, fortificada pelo fato de que isso aqui é uma região de trap. Como isso aqui é uma região de trap, isso aqui para mim é um wall. É um wall de queda. Quer dizer, tem muita venda aqui, não vai passar fácil. Então, assim, buscando um para um aqui, tá pessoal? Buscando um para um, é o mínimo que você deve buscar em relação ao seu stop. E está a operação. Operação que vai demorar, eu tenho certeza que vai demorar bastante essa operação. Mas, certeza sim, no mercado não se tem certeza, mas eu tenho uma grande, eu vejo uma grande possibilidade de demorar. E, aguardando aí uma situação. Então, é uma situação diferente. Utilizando um conceito para eu identificar uma forte, isso aqui é uma operação profissional. Utilizando um conceito aí, para pegar muitos ganhos. Eu estou pegando aqui praticamente 500 pontos, pessoal. Isso aqui é mais de 500 pontos, na verdade. Uns 550, mais ou menos. Então, está aí. Podendo dar aula para vocês, operando muito confortável. Está com lotes pequenininhos aí. Para poder dar essa aula aí para vocês. Então, está de boa ali. E você aí? O pessoal fica esperando ali. Está indo mais rápido que eu imaginava. O pessoal tem uma vontade, assim, de operar com, ganhar muito dinheiro aí com poucos lotes. Olha as oportunidades aí que eu mostrei, já mostrei ontem, né? Lembrando aí, deixa o like no vídeo, tá, pessoal? Um like aí, legal. E compartilha esse vídeo aí, ó. Estou operando com um contratinho. Isso aí é possível para todos vocês que estão vendo o vídeo, tá? Olha lá. Ok? O alvo está lá. Perfeito aí, pessoal? Vamos aguardar aí. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Olha lá. Nossa, colado, né? Quase que foi, ó. Tá? É uma operação que foi até mais rápido que eu imaginei, tá? Ó. Quase, quase foi aí, ó. Muito próximo, inclusive, tá? Muito próximo a operaçãozinha ali, ó. Quentinho, quentinho. Mais de 500 pontos já, ó. Tá? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos. Isso. Vamos, meu filho. Vamos, 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 vamos. Tá? Ó. Olha que legal, pessoal. Olha que legal. Olha que legal. Aí, ó. Tá? A ideia aqui, ó, que eu utilizei, a trap, a região de trap aqui pra fazer essa posição. E o ministro não tá em queda? O ministro não tá em queda? Tá. Tá caindo, tá caindo pesado. Não tem ações que estão em alta aqui? Tem ou não tem? Ok? O que que acontece? Nós não temos aqui, ó. Ora, observem, então. Tem ações em alta. Então, querendo ficar mais em alta ainda. Então, multi 3, por exemplo. Multi 3 não tá em alta? Ó. É... Eu perdi aqui, eu tentei pegar aqui a routes aqui. Uma main routes aqui, ó. Ele vai acionar. Eu vou ter que colocar menos, né? Porque o stop vai ser um pouco caro, mas eu vou colocar do mesmo jeito aqui, ó. Ok? Ó. Então, isso aqui, ó. Ele vai gerar aqui, ó. 36, 37. Ele vai gerar aqui, ó. Uma... É... Uma RBTO aí, tá? Com índice em queda, gerando uma RBTO. Perfeito? Uma RBTO aí com mais possibilidades. Tá? Vou colocar um pouquinho mais, né? Vou colocar mais um 100zinho aí, ó. 300 aí. 300... 300 as ações aí, tá de boa. Vai acionar agora. O stop offset aqui, ó. Pequenininho. 0,04. Já... Compeu. Perfeito, ó. Olha lá. Utilizando, inclusive, o gain aí do... Do mini índice, né? Pra poder arriscar nessa ação. Numa RBTO aí, ó. Tranquilo. Tá? Já tá muito forte, tá, pessoal? Então, eu vou... Vou pegar aqui, ó. Um pra um tá de boa ali, ó. Tá? É... É uma opção bem interessante aí. Perfeito? Comprado aí em multi 3, utilizando o conhecimento aí que eu expliquei pra vocês no último vídeo. Utilizando esse conhecimento, ainda mais com o gain aí do índice, tá? Tirar aqui o... Ó. Utilizando... Se alguém tem alguma dúvida aí, como é que faz, ó. É... Teve esse gain aí, ó. Agora tô arriscando esse gain aí na ideia de multi 3. Tá? Então, se o mini índice... O mini índice tá em queda, tem ações em alta. Se o mini índice se repicar, as ações que estão mais fortes, elas vão repicar. Pelo menos essa ideia teórica. Tá? Então, eu posso me... Utilizar disso. Para poder... É... Fazer as operações aí, né? E no caso é multi 3. É a melhor que está aí, tá? E como ela já tá subindo 7% ali, ó. Eu não vou brincar e ficar... Ah, eu vou fazer uma parcial ali e depois final, né? Então, nós estamos com um dia aí... É... Já acelerado, né? Já acelerou muito. Pra acelerar muito mais aqui, eu acho um pouco difícil, tá? Bom, então aí, pessoal. Com a operação, uma coisa que eu quero deixar aqui pra vocês, muito importante... É muito importante vocês seguirem a questão do plano, tá? Muito importante. Vocês podem ver, ó... Eu entrei nessa operação... Eu já nem sei mais o horário que eu entrei, tá? A operação simplesmente travou. Quase que deu stop aqui. O stop não demorou, né? É... E... Stop tava lá. Ficou lá, tá? E... A situação tá até aí agora, né? Nós estamos aí, ó... 3h30 da tarde. Eu entrei mais ou menos ali meio-dia, meio-dia e pouco. A ação é assim mesmo. O que eu quero deixar aqui pra vocês é o seguinte. Tá? O que você acha melhor? Você acha melhor ficar dessa forma, assim, num trade... Podendo ainda... Tem a possibilidade de um gain legal aqui, tá? Ou você ficar batendo pra cima e pra baixo o tempo inteiro aí, como o pessoal faz aí... Ensina, inclusive, você a fazer... Dando dinheiro... É... Pra corretora e dando dinheiro pra B3. Não estou falando aí que... Ah, vamos todos contra a corretora. Não é nada disso. Tá? Só que tem que ter uma coisa harmônica. A corretora tem que ganhar o dela. A B3 tem que ganhar o dela. E você tem que ganhar o seu. Tá? O que que adianta? Será que é uma parceria a corretora ganhar muito, a B3 ganhar muito e você ficar no loss? Tá? Então, assim, o que que acontece? É... Eu não saio da operação, pessoal. E... Apesar do Oliver fazer uns trades aí mais curtos, né? E ele não fica esse tanto que eu fico aí na operação. Tá? Mas o que que acontece? No próprio... Ele mesmo ensina que a entrada entre a sua entrada e o seu stop, tá? Isso aí é uma zona neutra, tá? Então, enquanto você está na zona neutra, quanto mais você mexer no seu trade, mais problema você pode ter. Mais confusão você pode fazer. Então, a zona neutra é a zona entre a sua entrada, o seu stop e a sua pelo menos parcial. Ficar mexendo nessa zona neutra não leva você a lugar algum. Pelo contrário, vai te tirar muitas vezes da operação numa situação que é boa, tá? Como está aí acontecendo. Então, isso que eu queria deixar pra vocês. Nós estamos ainda longe, parece aí. Não importa, se for necessário eu carrego isso até 5 e tanto da tarde, não importa, tá? As ações no momento estão indo até 6. Então, tá tranquilo. Eu não fiquei girando, eu não gastei corretagem, eu não gastei emolumentos. Eu tô tranquilo aí, não fui estopado. Eu já fiz uma operação no mini índice. Eu tô aqui no gain do mini índice e mais aqui, ó, da MULT3, que talvez ela comece a animar aqui agora. E ponto final. Entendeu? Isso é que eu quero deixar aí pra vocês. Bom, aqui, pessoal, aqui a hora tá adiantando, né? A hora tá indo, né? O pregão não vai demorar muito tempo aí mais para acabar, né? Aí, agora sim, eu vou mexer na minha zona neutra. Mas eu vou mexer mais com uma questão de tempo, né? Eu estou ficando sem tempo. As ações aí, elas encerram antes de 6 horas da tarde, né? E eu tô ficando sem tempo. Basicamente, eu tenho uma hora e 15 minutos, tá? Aí, que não é muito tempo, né? Vocês podem ver que aqui demorou bastante, tá? Então, nesse caso, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar aqui pra vocês, olha só. Ok, ó. Olha lá. Aqui tá o book, né? Olha, é... Tudo bem que você pode até olhar por aqui, né? Mas quando eu olho, eu gosto de olhar por aqui, ó. Vamos ver onde que tá a minha ordem. Aqui, ó. Minha ordem tá aqui, certo? Ó. Minha ordem tá aqui. Eu coloquei... Eu tinha colocado mais cedo, aí depois eu mexi. Então, eu tenho uma ordem colocada aí desde 1h45 da tarde, né? Eu tô um pouco preocupado, pessoal, com isso aqui, ó. Tá? Eu tenho... Tudo bem. A gente não sabe se é uma ordem... É... Uma ordem fantasma, né? Que some depois ali. Chame de ordem fantasma e tal. Mas, olha lá. Aqui, 22,76. Tem muita coisa aqui de duas corretoras muito pesadas, tá? E no 25, 22,75 aqui, ó. Eu tenho também... Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui no 22,75. Não, não. O pesado mesmo está no 22,76. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. O que eu vou fazer, então? Eu vou colocar... Eu vou mudar um pouquinho, tá? Porque ele pode dar uma pancada aqui no final do dia. Eu vou trocar aqui, ó. Colocar 22,74. E com isso, eu vou, obviamente, mudar o meu stop também. Na verdade, o meu stop, pessoal, já não precisa estar mais lá embaixo, né? Eu já posso colocar o stop aqui. Vai na metade aí, ó. 50 reais no máximo aí, ó. Não precisa mais, né? Se perder aqui, ó. Definitivamente, ele não vai chegar. Então, vamos ver se agora... Vamos ver se a minha ordem ficou lá. Agora tá certo, ó. 22,74 ali, ó. Eu mudei minha ordem agora, né? E agora tá certinho, tá? Então, tá tranquilo aqui. Porque se ele der uma pancada, ele pode chegar nessa região aqui, ó. Que tem... Pra cima dessa região tem ordens muito pesadas, né? Então, eu resolvi colocar mais uma questão de tempo. Tá? Mas aí, o que eu tô fazendo é... O pregão não vai demorar muito mais pra terminar, né? E aí, eu não quero correr mais esse risco aí. De qualquer forma, eu até baixei. A questão do meu stop agora, eu só tô... Eu não perco mais, assim, como eu perdi antes. No máximo aí, 57 reais. Que é uma coisa mínima, né, pessoal? Mínima. Se você não pode perder um valor desses aí, você nem deveria estar operando, né? A verdade é essa. Então, pequenos contratos aqui, né, pessoal? Coisa pequenininha aqui. Mostrar aí pra vocês, ó. Tá? E... Então, em relação ao mini índice, hoje, por exemplo, nessa questão aí, eu já não posso perder mais. Porque eu mostrei ali pra vocês que eu fiz cento e tantos. E agora, a possibilidade de fazer 108. Se eu perder 57 aí, o dia tá resolvido, né? Então, eu não vou ficar com loss. Ok? Então, é isso aí. Vamos aguardar aí. Vou dar mais uma pausa no vídeo. Vamos ver se vai. E é isso aí. Basicamente, é isso. Bom, agora, pessoal, infelizmente, tá chegando o final do pregão aí, tá? Então, eu vou ter que encerrar, ó. Infelizmente, ó. Tá? Posição aí, ok? A minha posição tá zerada. Não foi, obviamente, do jeito que eu tava esperando. Ok? Mas, o que eu quero mostrar aqui pra vocês? Tá? A questão da zona neutra aí, pessoal, é muito importante. Vocês vão ver eu fazendo vídeos aí, ó. Como é importante você segurar a sua operação, tá? Independente da hora que... O tempo que ela demorar, por exemplo. Obviamente, você pode escolher por um tempo pra encerrar a operação. Mas aí, depende do seu plano de trade. O que eu quero mostrar aqui pra vocês, pessoal, é como é importante seguir o plano de trade. Se o seu plano de trade diz que você deve segurar a ação até ela dar a parcial ou stop, siga o plano de trade. Tá? Como eu segui. Agora eu encerrei. Realmente, que nós estamos quase terminando o pregão aqui. Eu não vou deixar entrar em leilão, né? Nas ações. Porque aí eu perco a... Vamos dizer assim... Eu perco a noção, né? Do que vai acontecer. Então, não perdi dinheiro, tá? Teve um tempo. Eu não fiquei aqui na frente da tela o tempo inteiro. E as coisas aconteceram. Então, isso é muito importante deixar pra vocês, ok? É o vídeo aí do quarto episódio. Deixem o like, deixem os comentários. Mais vídeos virão aí com diferentes operações aí pra vocês quase todos os dias. Ok? Abraço a todos. E aí? E aí? E aí?